Fala galera estou de volta com mais um vídeo para vocês e dessa vez eu quero deixar duas receitas simples básicas e básicas de fazer receita simples que você tem em casa dos ingredientes que você faz compra é que você não imagina mas é muito bom alguns produtos para pele é assim a receita sobre hoje é para pele é para o rosto e para aqueles esfoliantes que você nem sempre tem o dinheiro ir lá no mercado e comprar mas você nem imagina que tem em casa você pode juntar dois ingredientes e fazer um ótimo esfoliante para a pele o hidratante também você tem sempre em casa sempre nas suas compras você compra alguma coisa que serve para a pele também e você pode fazer um hidratante e passar na pele enfim para quem tem pele oleosa que é muito bom como a minha eu tenho uma pele muito oleosa durante o dia é quando demora a passar alguma coisa no rosto parece que na passacinha parece que sai aquela calda de óleo no rosto é muito esquisito eu acho muito estranho para quem tem pele oleosa e para quem tem a segunda receita é ótimo para quem tem espinha cravo e você vai esfoliando e vai tirando aquilo tudo eu vou preparar a receita e vou mostrar para vocês a receita valeu pessoal vem comigo que eu vou apresentar para vocês já se inscreve aí deixa o seu like é nós estamos juntos bom galera a primeira receita é com amido de milho mas a maisena que você pode comprar sendo amido de milho não importa a marca vai ter que ser amido de milho e e os dois dedos de água você pode colocar aqui o amido de milho ou maisena lembrando você compra da marca que você preferir acrescentar água vai mexendo para ficar tipo aquela pasta cremosa aí nós vamos passar no rosto já tá ficando tipo aquela pasta cremosa tá no ponto agora é só colocar no rosto e passar uns 10 minutos com ela no rosto galera bom galera já estou aqui com uma receita você precisa de um pincel para pegar um pincel para passar no rosto você passa essa região aqui aqui na região T que é testa, queixo e nariz eu errei foi tudo é testa, nariz e queixo sabia que o queixo era acima do nariz então galera passa na região T testa, nariz e queixo passando passa por toda a testa passa por toda a testa e provavelmente a risita não vai dar porque é o que eu machuquei na testa vai passando com o rosto pronto pessoal, já passei com todo o rosto uniformizei todo o rosto com a pasta e agora é só esperar uns 10 minutos com o rosto e tirar com o rosto diminui a oleosidade da pele e fica show bom galera finalizamos a primeira receita agora vamos para a próxima essa receita é fácil de fazer é simples tanto quanto a outra nós vamos utilizar pó o borro do café o borro do pó do café tá pessoal é o borro mesmo do pó do café juntamente com o mel vamos acrescentar uma colher de mel acrescentamos uma colher de mel vamos mexer para unir todos mel e o borro do café é bom que você não vai perder o seu café depois que você faz o café que sobra aquele borro que a gente sempre joga fora né você já tem uma utilidade aí se você quiser quiser fazer esse aqui é o esfoliante vamos lá bom pessoal voltamos aqui com a segunda receita com o borro do pó do café ela vai servir como esfoliante para o rosto que ela é um pouco áspera tem tipo uns gramos assim você vai passando no rosto e vai vai tirando esses cravos que você tem aqui no rosto cravos e espinhas e vai limpando sua perna ao mesmo tempo esse nós não vamos utilizar pincel nem nada vamos passando com os dedos mesmo no rosto tá pessoal vamos passando assim passe em toda a região T pesta, nariz e queixo tá vamos lá conforme você vai mexendo assim ele vai esfoliando sua pele o meu é muito bom para pele também é usá-lo em muitos produtos cosméticos pode ir passando e circulando assim com os dedos e vai esfoliando toda a sua perna do rosto todo o seu rosto vai limpando você vai ver a diferença que vai ficar depois que você fizer isso pode fazer duas vezes por semana receita caseira se você nunca imaginou agora você já sabe estou sem dinheiro para comprar um esfoliante para comprar um creme por rosto depois eu vou dar mais dicas aqui para vocês porque o homem também tem que se cuidar independente de qualquer coisa o homem tem que se cuidar o cartão postal da gente é o último é o sorriso é o seu bem estar você tem que estar bem possível com você mesmo a sua vida fluir e quem ama se cuida né galera valeu pessoal eu espero que vocês tenham gostado das suas dicas que eu acabei de passar para vocês se algum de vocês já fez em casa conte para nós aqui a sua experiência e é nós estamos juntos curte se inscreve deixa o seu like aí coloque seu comentário o que você achou o que você quer se você tiver alguma dica para fazer um próximo vídeo deixe aí eu vou pegar a sugestão então valeu é nós estamos juntos e até o próximo